Conheça a Amazon, compre com segurança, nota fiscal e frete justo para todo o Brasil. Link na descrição. Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fonte para o seu PC Gamer. Eu sei que nessa época de Black Friday as pessoas ficam muito mais interessadas em comprar na internet, então esse vídeo aqui vai servir tanto para Black Friday ou para qualquer outra época do ano que você encontrar essas fontes aqui por esses preços. Então vamos começar aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para me ajudar. Lembrando que como eu não tenho condições de comprar esses produtos e testar um por um, eu me baseio muito em testes e coisas que eu vi na internet e eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês e vou indicar alguns canais de testes para vocês darem uma olhada, tá? Mas vamos lá, então se inscreve aí, ativa o sininho e bora para o vídeo, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre essa fonte aqui da Aerocool, a QCAS, QCAS. Como você preferir. Ela tem o 80 Plus White e eu recomendo ela, mas com ressalvas. O que acontece, galera? Ela é a única fonte aí que você vai encontrar por uma faixa de preço aí de R$150, R$160. Ela vale a pena? Depende, tá? Se você vai colocar, por exemplo, uma placa de vídeo nova, um processador novo, você tem um orçamento ali e estourou e você não tem grana para colocar agora uma placa de vídeo um pouco melhor, uma placa, uma fonte um pouco melhor. Você não tem condições. Então, essa Aerocool, ela é indicada. Tem testes aí na internet, por exemplo, o Teclab fez um teste em que mostra que essa fonte, ela não era exatamente essa fonte, tá? Mas ela teve alguns problemas nas linhas de tensões, embora ela entregava ali o que ela prometia de energia, só que com uma eficiência energética não tão boa como deveria. Então, o 80 Plus dela não estava correto porque ela tinha, se não me engano, 76% de eficiência e deveria ter tido 79% naquele modelo que eles testaram. Então, o Teclab é um canal que você pode dar uma olhada aí, tá? E o Ronaldo faz bastante testes interessantes. Então, acho que essa fonte, ela fica um pouquinho abaixo ou talvez ela passe aquela desconfiança, mas sim, tem muita gente usando e muita gente recomendando essa fonte. Então, ela é uma boa fonte? Eu acho que ela vale a pena, se você não tiver condições de pagar R$50,00 a mais ou R$70,00 a mais e colocar uma fonte diferente. Ela vai queimar o seu PC? Não, não vai queimar o seu PC, não vai prejudicar o seu uso. Se você vai montar um PC, por exemplo, com um processador usado, com uma placa de vídeo aí que você vai comprar por R$200,00, eu acho que está bem dentro da sua realidade, né? Se você vai botar, por exemplo, uma GTX 750 Ti, eu acho que está bem dentro da realidade, você colocar uma fonte dessas, tá? Porque você também não tem que ter a relevância, qual que é o setup que você está montando. Agora, se você vai montar um setup de R$3.500,00, aí eu acho que o papo com você já é diferente. Eu acho que você deve investir em outras fontes do mercado que tem aí testes mais promissores. Então, vai depender muito do momento em que você se encontra e do que você vai montar. Então, se a sua opção é ou essa fonte ou uma fonte bomba, vai com ela, cara. Não coloca uma fonte aí que não tenha 80 Plus, vai com essa. Ela não é das melhores, mas ela é melhor do que qualquer fonte bomba. E tem muita fonte 80 Plus que não ganha dessa. Então, a gente tem que procurar os modelos específicos e dar uma olhada neles. A gente vê aqui que tem muitas avaliações positivas. Ela realmente é uma fonte muito boa. E eu recomendo, sim, a Kikaz de 400W aqui, tá? Da Aerocool. Vou deixar o link na descrição. Mas, ah, você quer gastar um pouco mais. Aí, ó. A gente vê que já sobe o patamar, né? Se você precisa aí de uma fonte de 430W, você encontra a Thermaltake Smart de 430W, partindo dos R$ 216,00. Vale a pena você pegar essa fonte? Essa fonte aqui é R$ 60,00 mais caro. Se estiver dentro do seu orçamento, ela é a fonte que eu mais recomendo hoje. Por que ela é a fonte que eu mais recomendo? Porque ela cumpre todo o selo aqui, tá? Ela tem o selo White, mas o desempenho dela nos testes é tão bom que ela poderia ter o selo Bronze, tá? E todos os testes que eu vi de pessoas tentando explodir essa fonte, ela sempre protege. Ela desliga e protege. Eu achei isso muito interessante. Ela desarma e não deixa queimar. Então, isso é bem interessante. Ela é uma fonte de alto nível mesmo, assim, para as fontes de entrada. Ela tem componentes bem interessantes. O Teclab falou bastante. A galera lá, o Ronaldo, falou bastante sobre os componentes dessa placa. Não são componentes, assim, de altíssimo níveis, mas para fontes de entrada, ela é bem interessante. Perdão, eu chamei a fonte de placa que eu fico com placa na cabeça e aí me perdoa, tá? Mas é isso. Essa é a fonte que eu recomendo aí se você quiser algo um pouco mais caro, mas com uma segurança maior. A Thermaltake Smart aí, bem interessante, tá? Ah, você não quer a Thermaltake, quer outra opção. Temos aqui também a Deepcool, tá? A Deepcool e a Thermaltake são duas fontes que têm aí resultados muito semelhantes. A Deepcool também é uma fonte que tem excelência nos testes, vai muito bem, protege bem, não estoura, não... mantém as cargas corretamente, tá? Então, é uma fonte excelente. Essa fonte da Deepcool aqui, ela é muito interessante. Vale muito a pena. Eu vou deixar os links na descrição para você conferir. Se você precisar de outra fonte de 500 watts, voltamos aí na Thermaltake Smart, tá? Também na versão de 500 watts, muito interessante. E na minha opinião, essa é a fonte, tá? Qual é a melhor fonte custo-benefício hoje para você comprar? Ou na Black Friday, ou nessa época do ano? Thermaltake Smart de 500 watts. Por quê? Porque ela está saindo 274 reais, tá? Ela é uma fonte que você vai colocar quase qualquer placa de vídeo com ela, porque todas as placas hoje, exceto assim, se você for montar um setup muito parrudo, 500 watts não vai dar conta. É bem difícil disso acontecer. Mas aí você me diz assim, tá, eu vou colocar uma placa que não é... que não é muito potente. Uma placa de vídeo, sei lá, uma 1050 Ti. 400, 500 watts é muito. Vale a pena? Vale. As pessoas acham que, ah, se você colocar 500 watts e o seu sistema gastar 400 watts, você estará perdendo dinheiro na conta de luz. As pessoas acham que uma fonte de 500 watts vai puxar 500 watts da tomada. Mas não, galera. A fonte, ela vai... Mesmo que ela seja de 5.000 watts, se o seu setup pedir 500 watts, ela vai puxar da tomada o necessário para suprir esses 500 watts. Quando ela tem o selo 80 Plus, significa que ela vai puxar, eu não sei o valor exato, mas é de 78% a 80% de eficiência energética, esses 80 Plus White e 80 Plus Bronze. Então, digamos assim, se a sua placa... Se a sua placa é... Se o seu sistema aí usa 450 watts, ela vai puxar da tomada 490 watts para entregar esses 450, porque ela tem um selo de eficiência de 80%, tá? Então, se o seu sistema puxar 300 watts, ela vai puxar da tomada aí 360, 350 watts. E isso é importante você entender que se você comprar uma fonte de 500 watts, ela não vai aumentar a sua conta de luz, mesmo se o seu setup puxar muito menos da tomada. Então, isso é interessante de saber, tá? E aqui nós temos também a de 600 watts. Caso você vai fazer um PC aí muito parrudo, cara, fazer um negócio aí para, sei lá, ajudar a NASA a fazer pesquisas, aí eu recomendo essa fonte de 600 watts. Mas, no mais, é isso. Esses são os modelos que eu recomendo. Thermaltake Smart e Deepcool, tá? São os melhores modelos hoje aí para você comprar no mercado. Mas caso você esteja apertado, esteja escolhendo entre uma fonte bomba ou esteja se encorajando a comprar uma fonte meio duvidosa, a Aerocool, que caso, é uma boa opção, sim, tá? Ela vale muito mais a pena do que qualquer fonte abaixo dela. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!